Olá, sétimo ano, então, continuando aí o nosso conteúdo do quarto bemestre, essa semana a gente vai fechar aí a região sul. Então, a gente tem a formação social e econômica, ele até mostra aqui, né, as comunidades indígenas, a maior nação indígena que ocupou a região sul era Guarali, que é o maior tronco, né, é o maior tronco étnico, a maior nação do Brasil, o tronco Tupi-Guarali, né, no caso que a gente tinha mais para o interior ali, principalmente próximo ali à bacia do Rio Paraná, a população Guarali, mas tinham sim outras nações. Essa formação social e econômica, ela é diferenciada, a gente estudou isso, a gente viu ao longo das últimas aulas que a região sul, ela tem toda essa questão diferenciada de ter ali o contexto de colônia de povoamento, né, dos imigrantes, que principalmente as colônias de imigrantes que vieram para cá no contexto do século XIX, século XX, transformaram, né, a questão fundiária e a questão econômica da região sul, trazendo mais igualdade social, mais igualdade na distribuição das terras. O contrário, na verdade, né, essa primeira igualdade na distribuição das terras, que hoje traz para a região sul o contexto de maior, melhor igualdade social, se comparado ao resto do país. Mas, é claro, tem impulsões de pobreza, tem muita coisa a melhorar, evoluir, mas nem se compara ao resto do país. Aí ele traz toda essa questão das levas de imigrantes, imigrantes que vieram principalmente da Europa, né, aqui a gente tem o Kindengarten, né, em alemão, porque a gente tem muitos núcleos, né, de alemães, de eslavos aqui, Paraná, Santa Catarina, o norte, né, do Rio Grande do Sul também. Toda essa questão, essa influência forte da imigração. E aqui ele traz uma atividade bem legal para a gente, do material de apoio. Então, abram lá o material de apoio que vocês vão ver, né, a questão da imigração do lote, né, da estrutura fundiária, do tamanho do lote da estrutura fundiária, e a questão do IDH, da distribuição populacional, né. Então, observa os mapas, 1 e 3, são o material de apoio, representam as principais horas de colônias de imigração, né, de imigrantes nas unidades de federação da região sul, onde a gente tinha essas colônias de imigração europeia. E a classificação de acordo com a estrutura fundiária. Então, a gente vai perceber o quê? Justamente a região sul tem os menores modos fiscais, uma melhor distribuição da terra. Coincidentemente, justamente onde a gente tem as colônias de imigração, do pé, né, isso não é uma coincidência. Uma coisa levou à outra. Então, comparando os dois mapas que vocês estão observando aí no livro de vocês, né, quais correspondências você pode encontrar entre as informações apresentadas, a análise dos mapas revela, né, que as áreas que foram destinos de grande quantidade de núcleos de imigração, apresentam estrutura fundiária com predominância de propriedades menores. Isso também foi uma característica dos Estados Unidos, colônia de povoamento, famílias que têm a sua propriedade, que foram construir um novo país ali. Não igual o resto do país, colônia de exploração, grandes propriedades para explorar a nova cultura. Então, foi diferente, né, teve uma diferença, sim, na formação da região sul. Analise o mapa de classificação de acordo com a estrutura fundiária no ano 2003. Que diferenças a esse respeito você pode encontrar entre os sul e as demais regiões do país? É óbvio, né, que o módulo fiscal, a estrutura fundiária no sul é bem menor, né? Os outros, o resto do país, principalmente centro-oeste e norte, são módulos fiscais gigantescos, grandes propriedades, denotando aí e demonstrando a má distribuição de terras. Então é isso, galera. Está aqui, quem precisar printar o gabarito, pause o vídeo. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.